Nesse vídeo eu quero te incentivar a amar o dinheiro. Fabrício, não acredito que você está falando isso. Como que você pode incentivar as pessoas a fazer isso? Como que uma pessoa que fala da Bíblia pode incentivar alguém a fazer isso? Vamos combinar duas coisas aqui nesse vídeo. Primeira coisa, não julga. Não julga. Espera aqui ou julgue depois que você ouvir o que eu tenho para falar aqui para você. Segunda coisa, não seja passivo aqui nesse vídeo. Eu quero realmente saber o que você pensa sobre o que a gente vai conversar aqui. Então depois de você ouvir o que eu vou conversar com você, você vai deixar um comentário aqui falando se faz sentido para você ou não. E também um like ou dislike, por favor. Se você não concordar com o que eu falar aqui no final do vídeo, dá um dislike. Se você concordar, dá um like para eu saber se realmente está fazendo sentido ou não. Não seja passivo. Te peço isso. É um vídeo, obviamente, um tanto quanto polêmico, porque é uma coisa assim, que a gente, a maioria de nós pelo menos, aprendeu que você não deve jamais nem pronunciar uma coisa dessa. Como que você fala em amar o dinheiro sendo uma coisa positiva? Pois é. E eu quero te explicar exatamente o porquê disso. Então primeiro, eu vou realmente te explicar. Ah, isso aqui não é um título clickbait, como se diz, sabe? Que você clica aqui, mas quando você vai ver o vídeo, não tem nada a ver com aquilo. Não. Isso é real. Eu quero realmente te explicar o porquê que isso vai ser muito importante para você, caso você ainda não tenha esse sentimento com relação ao dinheiro. E também por que que, boa parte das vezes, isso não acontece. Vamos começar por porquê que isso é importante. Sendo bem direto ao ponto, é o seguinte. Se você amar o dinheiro, você vai ter mais dele. Se você amar o dinheiro, você vai ter mais. Aí eu te pergunto, você quer ter mais dinheiro? Possivelmente, é quase que óbvio que você vai dizer sim. Quase óbvio que você vai falar sim. E eu te pergunto, e se eu te disser que para você ganhar mais, você vai ter que amar o dinheiro? O que que você acha? Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena esse preço? Ah, mas é o preço. Não, mas aí eu vou estar desagradando a Deus, Fabrício. Será? Continua aqui. Então, primeiro, por que que é importante? Porque se você amar o dinheiro, você vai ganhar mais. Pois é. Mas por que isso, Fabrício? O que que a gente conversa aqui? Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. O resultado financeiro que você tem ou não tem hoje, começa aqui. O resultado financeiro que você tem ou não tem hoje, começa aqui. Se você já sabe disso, você já está na frente de milhões de pessoas que não têm ideia disso. Que acham que a vida financeira delas é por causa do governo, por isso, por aquilo. Não. Tudo começa aqui. Mais especificamente na sua mente subconsciente. Todas as ações que você faz é determinado pelo... Como você pensa, consequentemente pela programação mental que você tem. E essa programação mental está na mente subconsciente. E essa mente subconsciente é uma mente emocional. A mente subconsciente é uma mente emocional. O que que isso quer dizer? As emoções que você tem relacionadas às coisas fazem com que você haja de uma determinada forma ou não. Só que o que que acontece? Olha onde que está o louco aí. As emoções das coisas diferem para uma pessoa ou outra. Exemplo, tá? Se eu te falo de cigarro. Cigarro. Normalmente, existe... Tem ou uma emoção bem positiva ou uma emoção bem negativa com relação ao cigarro. Por que que muita gente fuma e já tentou lutar, já tentou parar, talvez muito tempo parar de fumar e não conseguiu? Por que existe na mente uma associação positiva com o cigarro? Uma associação positiva. Por mais que ele seja ruim. Por mais que todo mundo saiba que ele faz mal. Mas se você fuma e não consegue largar, existe uma associação positiva aqui. Logo, a sua mente vai tender a te levar para o cigarro. Porém, se a sua associação com relação ao cigarro for negativa, ou seja, se você não pode sentir o cheiro, e você, nossa, ela vai te afastar disso. Com relação ao dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Se você tiver uma emoção negativa com relação ao dinheiro, ela vai te afastar. Se você tiver emoção positiva, a sua mente vai atrair o dinheiro ou vai fazer com que você se encontre, vamos dizer assim. E que emoção é mais positiva do que o amor? Não tem, né? O amor é a melhor e maior emoção positiva que existe. Não é verdade? Então, se você amar o dinheiro, você vai ter a melhor emoção possível. O melhor sentimento possível com relação ao dinheiro. E se você tem uma emoção, um sentimento positivo, você vai ter mais dele. Então, primeiro trecho aqui do vídeo. Por que é importante? Porque você vai ter mais. Você vai ter mais. Beleza. Só que aí entra a segunda parte, né? Entra a parte do bloqueio. Entra a parte do... É errado. Não, Fabrício. É errado amar o dinheiro. Por que que a grande maioria das pessoas pensam assim? Tem um versículo bíblico que fala exatamente isso, né? Exatamente isso. Ele diz exatamente que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisas ruins. E olha só por que que é bacana a gente poder conversar sobre isso. Muita gente que eu converso aqui, né? Fala assim, não, o problema não é o dinheiro, Fabrício. O problema é o amor ao dinheiro. E eu te digo, não. Não é problema. Não existe problema em amar o dinheiro. Eu vou falar algumas coisas aqui que possivelmente vão ser desconfortáveis, tá? Possivelmente. E se você não gostar e quiser deixar de seguir aqui e tal, não tem problema. Fica a seu critério. Mas eu vou falar algumas coisas aqui que podem ser desconfortáveis. Coisas que eu provavelmente não gostaria de ouvir alguns anos atrás. Mas é o seguinte, a Bíblia, ela é um livro que exige interpretação. Eu sei que muita gente não concorda, eu não concordaria, eu ficaria bravo se eu ouvisse isso um tempo atrás. Não, é muito claro o que diz aqui. Esse versículo é muito claro, né? O amor ao dinheiro, beleza. Só que não é. Não é. Por exemplo, tem uma das passagens bíblicas mais conhecidas relacionadas ao dinheiro. É uma que fala do rico que Jesus convida ele para seguir, para ser o seguidor dele. E o rico fala, só que aí Jesus fala, você tem que deixar tudo. E ele fala, não, de jeito nenhum. E aí, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Esse versículo faz milhões e milhões de pessoas pobres, com toda certeza. Com toda certeza. É muito claro, o que é muito claro, né? Para quem acredita que a Bíblia não existe, não exige nenhum tipo de interpretação. Fala assim, olha aí, é claro, está óbvio. Beleza. Só que tem outros, vários outros versículos da Bíblia que falam positivamente com relação ao dinheiro. Só que não são tão conhecidos. Talvez porque, com quem você aprende sobre dinheiro, sobre a Bíblia e tal, não seja tão interessante você ser uma pessoa próspera financeiramente. Eu quero dizer que existem outros versículos que são meio que opostos a isso daí. Logo, exige uma interpretação. Por exemplo, tá? Tem um versículo que fala que Salomão, quando ele foi ser rei, né? No lugar do pai dele, Davi, que ele teve uma conversa com Deus, vamos dizer assim. E aí Deus perguntou para ele, o que que você quer? Me fala o que que você quer que eu vou te dar. Aí ele falou o que? Sabedoria. Não foi? Ele falou sabedoria. Aí Deus falou com ele, você pediu sabedoria? Já que você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo. Tudo o que? Financeiramente. Financeiramente. Ele falou, não vai ter ninguém igual você. Você vai ser o mais rico da história. E, pelo que se sabe, até hoje, realmente a riqueza dele era a maior da história. Tem muita gente que associa, que acha que a riqueza, o dinheiro, o ouro, é do diabo, né? E eu, na mentoria do Desbloqueio, os 10 mil pessoas que eu acompanho mais de perto para ajudar a chegar nesse objetivo, eu perguntei lá para eles, você imagina isso? Imagina a riqueza é do diabo. Aí você imagina Deus falando com o Salomão que vai dar para ele riqueza. Imagina Deus chegando para o diabo e falando assim, ô diabo, eu prometi para Salomão riqueza. Eu vou pegar aqui, emprestado com você, e vou passar para ele. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Então, peraí. Se é mais fácil o rico e tal, e aí Deus deu riqueza para Salomão, isso precisa fazer você pensar. Isso precisa fazer você pensar. Pensar o quê? Que as coisas não são tão simples. Não é porque um versículo fala uma coisa ali que aquilo é exatamente porque, às vezes, tem um outro ponto que vai confrontar aquilo. Aí eu vou te explicar como que eu entendo, tá? Esse versículo, por exemplo, que fala do amor ao dinheiro. Não que eu seja o dono da verdade. Você pode ter a sua interpretação também, claro. Mas eu entendo assim, olha. Se você ficar, talvez, fazendo muito rodeio para falar algumas coisas, às vezes a pessoa não vai entender. Então, ali foi de uma forma direta, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisas ruins. O que que quer dizer aquilo? Quer dizer o seguinte. Se você colocar o dinheiro como a coisa principal, assim, como, cara, para eu ganhar dinheiro eu vou passar na frente de todo mundo, eu não estou nem aí para minha família, não estou nem aí para não sei quem, eu quero ganhar dinheiro, não quero saber de mais nada. Isso vai ser ruim. É óbvio. Mas falar em amar o dinheiro quer dizer isso? Será que uma pessoa que ama o dinheiro, ela não está nem aí para a família? Ela não está nem aí para o filho? Para a esposa? Para o marido? Ela não está nem aí para os pais? Ela, será que ela mata, rouba, faz tudo que for descrupuloso para ter dinheiro? É claro que não. É claro que não. E olha só como que isso é somente uma coisa que está aqui, ó. Se eu falar para você o seguinte. Eu amo esse relógio. Nossa, cara, eu amo esse relógio. Provavelmente você não vai me criticar. Ninguém vai me criticar por isso, né? Eu falar que amo esse relógio. Nossa, eu amo essa casa. Eu amo meu carro. São bens, né? Mas dificilmente alguém vai criticar se você falar isso. Por quê? Porque entende o que eu quero dizer quando eu falo que eu amo esse relógio. Que eu gosto muito dele. Simplesmente isso. Eu estou falando que esse relógio é mais importante do que tudo na minha vida? Que eu mato, que eu roubo, que eu faço qualquer tudo, qualquer coisa por esse relógio? Não. Eu simplesmente quando eu falo eu amo esse relógio, eu estou dizendo eu gosto muito dele. Eu tenho um apreço grande por ele. Simplesmente isso. Quando eu falo para você eu amo o dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Eu estou te falando exatamente a mesma coisa. Eu tenho muito apreço por ele. Eu entendo que ele é algo muito importante na minha vida. Simplesmente isso. Simplesmente isso. É louco, né? É louco como que assim... Os paradigmas... Os paradigmas, né? As coisas que a gente aprendeu... Não pode isso, não pode aquilo. Não faz o menor sentido. Pega esse exemplo que eu falei aqui para você. Veja como é. Está vendo? É exatamente isso. É exatamente isso. E aí... Eu quero fazer para você um convite de colocar aqui nos comentários. Eu amo dinheiro. Se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, você pode colocar qualquer comentário negativo. Enfim. Lembrando que tudo aquilo que você emana volta, né? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Então, eu quero te convidar a fazer isso. E quero te convidar também a dar um like ou dislike aqui nesse vídeo. Se fez sentido, dá um like. Se não fez sentido, por favor, dê um dislike. Eu preciso saber. Eu preciso saber o que você pensa sobre isso. E cada vez mais eu vou conversar com você aqui sobre assuntos polêmicos, vamos dizer assim, com relação ao dinheiro. Paradigmas. Por quê? Porque são essas coisas, coisas que não se conversam, coisas que você não vai ter coragem de conversar com ninguém. Possivelmente, são coisas como essa que talvez deixam você na pobreza, na dificuldade, sem a menor necessidade. Eu vou começar também, novamente amanhã, a fazer um podcast, que vai ser uma entrevista, vai ser umas conversas. Eu vou conversar com algumas pessoas, pessoas que chegaram a um patamar financeiro legal também, para você ver como essas pessoas pensam. Aqui você está direto aqui comigo, sabe muito bem como eu penso, mas eu quero trazer outras pessoas também de sucesso financeiro, pessoas, algumas multimilionárias, outras que já fizeram pelo menos 10 mil reais por mês. Então vai ter algumas, talvez, longe da sua realidade, outros mais próximos da sua realidade. Mas, para você entender como essas pessoas pensam, vai ser o podcast Mente Próspera. Vai ser bem bacana. Uma das pessoas que eu vou convidar, por exemplo, a participar aqui, vai ser um padre. Vai ser um padre que tem uma mente próspera. Olha só, um padre que ganha dinheiro sem ser, sem ser, fazendo, né, como a gente vê algumas religiões aí, sem ser dessa forma. Vai ser um papo bem bacana. Eu estou comentando aqui, nem convidei ele ainda, mas tenho certeza que vai aceitar. Então, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou dessa conversa. Se foi sentido, dá um like. Se não foi sentido, dá um dislike. E a gente se vê num próximo vídeo.